Quem está aí? Os Oradores estão mortos. Não! Volte pra lá. Os Oradores devem morrer antes que o sol se ponha. O sol já se pôs. Você não pode entrar na casa de Deus. Deus não está aqui. Isso é uma caixa vazia. Deus está em todas as igrejas. O amor do seu Deus não é incondicional. Ele não nos ama. E Ele não ama você. Eu fiz a vontade dEle. Minha vida foi fazer a vontade dEle. A sua vida dá nojo a Ele. Saiba que eu sou o Bispo de Gresset. Seu Deus sabe que não estaríamos aqui se não fosse por você. Isso tudo é culpa sua, não é mesmo? Ela era uma bruxa. Mentiras? Na casa de Deus? Não me admira Ele ter tE abandonado. Mas nós amamos você. O quê? Nós te amamos. Não estaríamos aqui se não fosse você. Permita-me... Bezá-lo.